E no quadro Na Sua Casa, deste sábado, nós vamos contar a história do seu Pedro Camícia. Uma história muito bacana. Começa lá no Rio Grande do Sul, quando casou ainda no município de Lagoa Vermelha. Veio pra Santa Catarina e depois firmando suas raízes aqui em Pato Branco. Neste sábado, a gente conta essa história pra você no quadro Na Sua Casa, do Repórter Cidadão. Oferecimento Inca Escondimentos. Qual produto da Inca você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Inca. Há 37 anos, proporcionando excelência a clientes e parceiros.